Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra Federal e Coruja no dia de hoje, né? Hoje dia 23, dia do urso, dia do camelo e da mendinha da cabra. Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo Luan, aí na banca Estrela da Sorte. Um abraço aí pra Mariana Ferreira lá de Itanhaém, a Praia das Gaivotas, eita! Um abraço aí pra Elissandra Turpel, o Adonias Ferreira, que tá com palpite aí no elefante. Um abraço aí também pra Geralnice, minha grande amiga também, Sueli Pradela lá de São Paulo, forte abraço aí. Então vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje, né? Muito bem, hoje tá uma festa aí o avestruz, né? Uma pena que não veio a dupla que gosta de vir junto aí, que é o avestruz e o tigrão, né? E finalmente nós ganhamos, quer dizer, eu ganhei, né? O danado do terno aí, vaca, porca e cavalo. Ainda veio duas vezes aqui, nessa banca daqui, paga a dobra, né? Quando dá duas vezes assim, paga. Então, tem pra dar um talinho aí, pelo menos já vai dar pra julgar tranquilo, né? Então, ó, 910 do burro, só tá faltando aqui agora 406 pra fechar, né? 033 da cobra, 750 aí do galo, 682 do touro, 269 do porco, 624 aí da cabritinha, 924 da cabrita, 745 do elefante, 706 ou 607 aí da águia, 944 do cavalo, 227 ou então a 722, 759 aí do jacaré, 242 do cavalo, 920 do cachorrão, 387 aí do tigrão, 066 do macaco, é, já veio 901, 902, pode ser 904 também, né? 179 aí do peru, 160 do jacaré e 877 do peru. Então, de acordo aí com os resultados, eu vou de 89 do urso, 65 do macaco, 10 do burro, 32 do camelo, 69 do porco. E essas daí são as centenas. Tá aí alguns duques de dezena, também alguns ternos de grupo. Nas milhares, 0789 do urso, 1165 do macaco, 5410 do burro, 9832 do camelo e 2169 do porco. Beleza? Forte abraço, boa sorte! Tchau! Tchau! Tchau!